Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um Game Divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui na casa da professora malvada, ela mesma veio a Scary Chichi Misty! Porque hoje, minha gente, hoje é dia de desafio, desafio novo aqui no canal. Galera, quem acompanha aí viu que a gente começou um novo desafio, estamos aqui no capítulo 1 e já fizemos até a fase da TV e o novo desafio é sem abrir as janelas, ou seja, a gente tem que trolar a véia sem abrir as janelas. Nós fizemos três fases de cara e dessa vez vamos ver quantas fases a gente consegue fazer, tá? Porque depende do tempo e nós estamos aqui na fase do vestido. Então vamos fazer a fase do vestido sem abrir as janelas, beleza? Como a gente vai fazer a fase do vestido, galera, a palavra secreta vai ser vestido. As primeiras pessoas a comentarem vestido vão ganhar coração, mas precisa deixar o like também, né, gente? E o que eu acho legal? Como a gente já tá mais fera agora aqui na casa da véia, eu faço umas trolls diferentes. Tipo a do vestido. A gente pode cortar o vestido e colocar fogo no vestido. Então eu vou tentar ver se dá pra fazer as duas coisas, beleza? Bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer, galera, é pegar tudo aqui no depósito. A gente não pode ir pela escada, né? Então vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar... Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou pegar aqui... Ai, não quero crowbar, peguei errado. Eu vou pegar aqui a gasolina. Eu vou pegar aqui o martelo. Mas eu acho que pra pôr fogo precisa do fósforo também. E tem uma tesoura aqui que a gente vai precisar pra cortar e pôr fogo, né? O fósforo eu acho que fica na cozinha. Eu acho que eu vou, então, entrar pela cozinha, galera. Vou fazer isso, ó. Vou entrar aqui pela cozinha. E vamos fazer esse teste agora de cortar o vestido dela, pôr fogo no vestido dela e fugir por um lugar que não seja a janela, beleza? Só usando as portas. Belezinha, belezura, tudo certo? Vamos abrir aqui. Beleza. Eita, lasqueira, abre. Abri. Deixa eu pegar essa armadilha aqui. Beleza, o que eu vou jogar fora? Eu vou jogar fora o lockpick. E vou pegar... Cadê aqui? O fósforo. Beleza, vamos ver pra onde a véia vai descer. Pra gente ver pra onde a gente sobe. Oh, ela vai descer por aqui. Ai, meu deusinho. Mamãezinha, socorrinho. Vamos subir por aqui, então. Vamos subir por aqui. Ai, mamãe, a véia tá descendo. A gente tá subindo. Beleza. Galera, tinha dado um probleminha aqui no gravador de tela. Já consertei. E vamos voltar aqui pra a nossa programação normal. O que eu quero fazer? Eu quero fazer muita coisa aqui, galera. Eu quero colocar uma armadilha aqui. Vamos ver. Eu quero cortar o vestido e pôr fogo no vestido. Vamos ver se pôr fogo agora vai. Não vai. Então só dá pra cortar. Beleza, cortei. Pus a armadilha, a véia tá vindo. Ai, mamãezinha. Socorrinho. Vai, vai, Renatinha. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver, galera. Eu não posso... Ai, minha nossa senhorinha. De onde ela tá vindo? Eu só sei que eu não posso de jeito nenhum... Ai, ai, ai. Vai. Beleza, ela entrou. A gente... Ih! Olha que engraçado, gente. Ela bugou por causa da armadilha. Mas a gente conseguiu fazer aí a fase. Belezinha. Show maravilha. Vai dar tempo da gente fazer mais. Dá. Então bora lá. Galera, agora é a fase do pin. A gente vai ter que pôr um pin no sofá. E... É isso. Muito simples. A gente coloca o pin. Esconde o pin. E eu vou colocar a armadilha de novo. Vou fazer tudo diferente. Pra gente ver no que é que vai dar. Beleza? Bora lá. Sai. A gente não pode ter ajuda. Então bora lá, bora lá, bora lá. Vou pegar tudo aqui, galera. Pra gente poder abrir a casa da véia. E vou pegar também uma armadilha, galera. Pra gente deixar em frente ao sofá e ver se vai dar algum bug. Igual deu a do vestido. Vamos fazer os testes, né? Beleza. Show. Peguei tudo aqui. Onde você está, véia? Fala aqui pra mim, véia. Tá lá em cima, gente. Ô, véia. Tá perdida, hein? Tá perdidona, hein, véia. Tá loucona, você? Olha lá. Vamos lá. Abrir aqui. Peguei a armadilha. Vamos pegar o pin. Beleza, pin. Vamos colocar... Eu vou colocar a armadilha aqui no chão. Pra ver o que que acontece. Beleza. Vou colocar outra armadilha no sofá. Vou primeiro pôr o pin. Depois eu ponho a armadilha. Beleza. Põe o pin. Beleza. Vou pôr aqui. Ai, meu Deus. A véia tá vindo já? Vai. E põe a armadilha. Pra ver se acontece alguma coisa diferente, galera. Beleza. Olha só. Fiz tudo, né? Molezinha. Coloquei a armadilha ali. Não precisa, né, gente? Tô colocando pra gente testando coisas novas aqui. E num passe de mágica a gente conseguiu fazer aqui. Eu acho que a gente conseguiu, né? Vamos ver se vai bugar. Vamos ver o que que vai acontecer. E aí a gente vai fazer só mais uma fasezinha. Beleza, galera? Olha, bugou. Olha. Ela bugou real. E agora? Ué. Agora lascou. Porque a gente não vai conseguir vencer a fase porque ela tá bugada. Deixa eu ver se ela tá bugada. Se ela vem atrás da gente. Ai, tô com medo, hein? Ah! Como eu imaginei, gente. Ela vem atrás da gente. Será que ela vai bugar de novo? Será que eu vou ter que tirar as armadilhas de lá, gente? Vamos ver se ela vai bugar de novo. Tô com medo. Fui fazer um teste. E acho que já era. Eu acho que travamos a fase. Vamos ver. Se não, eu vou pôr pra ela subir e a gente tira as armadilhas de lá. Ela bugou de novo. Ela bugou de novo, galera. Olha lá. Vamos ver se ela sobe. Pra eu tirar as armadilhas pra gente conseguir completar a fase. Ela tá muito bugada. Ai! 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 Ai, véia! Ai, véia! Não! Não, véia! Não! Não, véia! Eu só queria te ajudar. Você tá bugada, véia. Eu queria te ajudar. Ai, mamãe. E agora? Como é que a gente vai fazer? Porque ela vai bugar a gente. Ai, meu Deus do céu. Fiquei presa! Gente do céu. A gente vai ter que fazer a fase sem armadilha. Senão ela buga. Então, bora lá fazer a fase sem armadilha. Vamos lá. Bom, galera. A gente tá testando as coisas aqui, né? Então, eu testei a armadilha. Mas ela não consegue completar a fase com a armadilha no sofá. Então, vamos fazer a fase normalzinha. Sem armadilha. Só pra completar, né? E vamos lá ver no que vai dar. Porque com a armadilha ela fica bugada. A fase não completa, como vocês puderam ver aí. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos só pegar o martelo. Que é o que a gente vai precisar. E vamos fazer a fase normal. A próxima fase, talvez, a gente tenha uma dificuldade, gente. Por quê? Porque é a fase do gatinho. E a fase do gatinho... Normalmente, a gente pega o gato e tem que fazer o quê? Sair correndo pela janela. Então, eu acho que vai ser bem brabo a fase do gatinho. A gente fazer dessa forma. Mas, temos que tentar, né? Temos que tentar. Vamos lá. Peguei aqui. Cadê a véia? Peguei o pin. Olha lá. Nem toquei pra ela subir, galera. Vou pôr aqui. Ai, meu Deus. A véia já tá vindo? Não. Nem toquei pra ela subir. É bem facinha essa fase. Eu dificultei com a armadilha, né? Mas, vamos lá. Tudo feito. Agora, eu acho que difícil mesmo vai ser a próxima fase, gente. Que é a fase do gatinho. Eu acho que vamos ter dificuldades. Porque, como vocês sabem, na fase do gatinho, a gente pula pela janela com o gatinho. Como é que a gente vai sair pela porta? Ah lá. Foi, galera. Ficou boladona. Tá boladona tu, véia? Ah, véia. Vamos lá pra próxima fase, que agora vai ser tenso. Ah lá, galera. Agora é a fase do gatinho. Que fica preso lá no armário. E eu não sei como a gente vai conseguir fazer isso. Eu não sei, gente. Eu espero que dê certo. Vamos ver. Que assim que a gente pega o gatinho, ela sai correndo atrás da gente. O que a gente faz? Pula a janela. A gente não vai poder pular a janela. A gente vai ter que descer pela escada. Meu Deus. Vai lascar tudo, hein? Ó, eu vou pegar aqui bastante coisa. Já vou deixar a porta aberta. Né? E vou pegar... Ó, pra pegar o gatinho, a gente precisa do... Martelo, né? Beleza. Aqui tem dois martelos? Dois. Então eu vou pegar... Ah, Renatinha caiu na armadilha. Vou pegar dois martelos. Vou pegar aqui... Ó, energia. E bora lá, gente. Porque essa não vai ser fácil. Não vai ser fácil mesmo. Eu acho que não vai ser fácil, né, gente? Vamos ver. Olha lá o gato meando já, gente. Coitada do pobre gato. Vamos, 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 vamos. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ela tá vindo. Mamãezinha. Onde é? Ai, meu Deus. Ai, ela já tá vindo. Ai, ela já tá vindo. Ai! Ué! Eu fui de encontro a ela. Ai, que trouxa, gente. Vamos de novo. Vamos de novo. Eu sabia que essa daqui ia ser mais complicado. Bora lá. Gente, essa daqui, sinceramente, eu acho que a gente vai dar um trabalhinho, né? Mas vamos ver. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou ser mais esperta, gente. Eu vou esperar ela descer. Eu achei que ela estivesse embaixo. Pelo visto, eu não tava, né? Olha lá. Agora dá pra ver que ela tá em cima. Na sala de tortura. Agora imagina sem as câmeras e sem as janelas. Mas aí, lascou de vez. Aí, lascou de vez. Quando for sem as câmeras e sem as janelas. Deixa eu pegar aqui. Martelo. Martelo. Lockpick. Beleza. Bom, galera, ela tá lá em cima. Como vocês podem ver, eu espero que não bugue. Eu acho que ela vai descer agora. Desceu. Desceu, desceu, desceu. Só que lascou, né? Lascou porque a gente tem que ir por aqui. Vamos ver onde ela tá indo. Beleza. Beleza, galera. Ela entrou em algum quarto aqui debaixo. Se ela aparecer lá em cima, vai ser bugs. Vai ser super bugs, né? É aqui o quarto do gatinho? Não. Ai, meu Deus. Eu não lembro. Não é aqui também, gente. Oh, meu Deus. Onde é esse quarto do gatinho? Ai, é lá do outro lado. Ai, mamãezinha. Mamãezinha. Socorrinho. Eu não lembro das coisas, gente. Dificulta. Mas eu acho que é aqui, ó. E agora lascou. Agora lascou. Eu vou até deixar uma armadilha pra ela cair quando vier perseguir a gente. Não é aqui. Oh, Renatinha. Onde é o quarto do gato? É aqui. É aqui. Ai, gente. Eu tô até com medo. Meu Deus. Lascou, lascouzão. Lascou, lascouzão. Beleza. Peguei. Peguei. Pega. Vem. Ai, meu Deus. Onde ela tá? Ai, mamãe. Ai, mamãezinha. Ai, socorrinho. Ai, meu Deusinho. Ai, mamãezinha. Vai, 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 vai. Ai, meu Deusinho. Socorrinho, socorrinho. Dei de cara com ela. Desculpa quem tava de fone, hein, galera. Desculpa, mas tá difícil aqui. Vamos, gatinho. Eu vou te salvar. Ai, meu Deus. Onde eu caí? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acho que conseguimos, hein. Acho que conseguimos. Vamos ver. Conseguimos, galera. Conseguimos salvar o gatinho sem abrir nenhuma janela. Tudo pela porta. Foi um pouco mais difícil. E eu acredito que agora comece a ficar mais difícil as fases sem abrir as janelas. Então, galera, vai deixando muito like aí. Vai se inscrevendo no canal. Vai ativando o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.